Joga, joga a mão em cima, joga a mão em cima Todo mundo falou que o nosso amor era frágil demais Que não era na paz Mas não houve ninguém que não quer nosso bem Eu me dediquei, quando eu sou o bem Eu e você contra o mundo, eu enfrento tudo Se eu tiver você E o lugar a gente chegou, quando a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu, calando a boca do mundo E o lugar a gente chegou, quando a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu, calando a boca do mundo Eu te amo até o fim dos tempos É só eu acender comigo Simbônio inédito Se eu tenho uma noite Yeah My appointed Joga a mão, joga a mão em cima, ei, ei, ei Todo mundo falou que o nosso amor era frágil demais E não era capaz Mas não ouvi ninguém Que não quer nosso bem Eu me deixo bem Por nós dois no bem Eu e você Conta o mundo Eu e dentro tudo Se tiver você E a verdade se chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Falando a boca do amor E a verdade se chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Falando a boca do amor E a verdade se chegou Simbora e me diz Simbora e me diz Simbora e me diz Pra gente, obrigado Joga, joga a mão em cima Joga a mão em cima Todo mundo falou Que o nosso amor Era frágil demais Que não eraenzie Mas não ouvi ninguém Que não quer nosso bem Eu me dediquei, vou dar só de bem Eu e você contra o mundo, eu enfrento tudo Se eu tiver você E a luta a gente chegou, quando a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu, calando a boca do mundo E a luta a gente chegou, quando a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu, calando a boca do mundo Eu te amo até o fim dos tempos Vem Filemins! Todo mundo falou Que o nosso horror Era frágil demais E não era capaz Mas não ouvi ninguém Que não quer nosso bem Eu me deixo ver Por nós dois do bem Eu e você Conta o mundo Eu e dentro tudo Se tiver você E a verdade se chegou Tudo que a gente convistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a vontade do amor E a verdade se chegou Tudo que a gente convistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a vontade do amor E a verdade se chegou Simbora e me diz Obrigado, Barul! Sérgio! Cláudio! Meu gente, obrigado! It makes my body go It makes my body go It makes my body go